Oi meus amores, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo super diferente um vídeo do meu grande corte, o Big Shop que eu fiz gente, essas duas fotos que vai aparecer aqui em seguida é o meu cabelo como que era antes, tá bom? e agora eu vou mostrar pra vocês como é depois, bora lá? E aí E aí E aí E aí Então galera, essa foto aqui foi como meu cabelo ficou depois do grande corte Ficou bem curtinho, tá vendo? E essa última foto é meu cabelo agora, com 5 meses de transição Olha como já tá bem bonitinho, gente 5 meses vale a pena, né? Oi galerinha, tudo bem? Então gente, o que vocês acharam desse processo todo? Então, acabei de lavar meu cabelo Esse aqui é o jeito que ele tá, tá vendo? Ele tá grande já, faz 5 meses que eu fiz o grande corte, o Big Shop Tá vendo? Ele tá grande já, mas não colhe, né? Aí eu vou passar um creminho aqui pra vocês verem como ele fica Tá bom? Depois que eu passo um creminho Ele fica cacheadinho E quando ele der uma secadinha Eu vou voltar aqui pra vocês verem como que ele fica Tá bom? Vamos passar um creminho Vou usar aqui, gente, o creme seda Tá bom? Então, seda cocriações Esse seda aqui é o que deu mais certo nos meus cachinhos Gente, como ele tá cacheadinho Só de dar uma chacoalhadinha nele, ó Como ele tá curtinho Ele já dá uma cacheadinha Olha, gente Como ele já tá cacheadinho Olha o tamanho, olha Tá bem grande Tá vendo? Agora eu vou deixar ele dar uma secada Vou deixar ele dar uma secadinha agora E depois eu mostro aqui pra... Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou Ele mais sequinho Tá bom? Até já já Então, gente Eu voltei agora Meu cabelo já secou Já tá sequinho, ó Olha o tamanho que ele tá Os cachinhos, tá vendo? Já tá bem grandinha Ainda tem que crescer muito, né? Eu vou mostrando o progresso desse pra vocês Como que vai tá Tá bom? Aí pra aproveitar Eu vou passar de uma make Um pedinho pra ficar mais bonitinho Vamos lá? Um pedinho pra ficar mais bonitinho Um pedinho pra ficar mais bonitinho Eu vou passar de uma make um pedinho pra ficar mais bonitinho Se inscreva no canal. E aí, gente? O que vocês acharam do cabelo? Ele ainda tá curto, mas ele vai crescer. Eu vou deixar ele desse tamanhinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E você aí, tá pensando em entrar em transição? Tá em dúvida? Não fique na dúvida. Porque isso passa, vai crescer, vai ficar lindo. E a melhor coisa é ter tesoura pra quem tem medo, né? E depois também pode ir, às vezes, colocando trança, igual eu coloquei. Fica lindo também. Amo as tranças. Amo, amo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal pra saber qual que vai ser o progresso aí do meu cabelo também. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!